Começa agora o segundo vídeo do nosso torneio Pokémon, uma batalha épica entre Cássio e Diniz. E aí, quem vocês acham que vai ganhar? Team Diniz ou Team Cássio? Deixa seu like, é muito importante, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e comenta aí quem você acha que vai ganhar essa batalha. Se você não viu o outro vídeo do nosso torneio, confere aí também no card, também tá aí no canal, só pra você conferir. E galera, baixa o aplicativo do canal pra Android, pra vocês ficarem ligados por dentro de tudo que acontece aqui no canal, tá no primeiro link da descrição, fechou? Fiquem quatro anos de batalha! Bom galera, estamos aqui em mais uma batalha no nosso torneio Pokémon, e hoje a grande batalha é o Cássio versus o Diniz. E hoje pra representar o Diniz, mano, eu trouxe um cara aqui de parceira e manja de Pokémon, tá? Que é o Teus. E aí galera, beleza? Aqui é o Teus, o Teus, o Teus, o Teus. Sim, gente, o Teus vai representar o Diniz, e eu vou estar representando o Cássio, pra quem não viu o primeiro vídeo da nossa série de torneio Pokémon, foi o JCJ, no caso eu, versus o Mike, e vê lá quem ganhou essa batalha épica. E eu já tô nas quartas e finais, mano. Então, nesse confronto aqui, quem ganhar nesse confronto aqui, vai me enfrentar no próximo vídeo. Então, nos próximos vídeos, nas quartas e finais, é claro, fechou? Então, mano, deixa todo mundo o seu like aí, que é muito importante, compartilha com todos os seus amigos. Mano, quem deixou o like, comenta a hashtag like. Se você tá torcendo pro time do Cássio, comenta a hashtag TeamCássio. Se você tá torcendo pro time do Diniz, comenta a hashtag TeamDiniz, fechou? Você tá pronto, Teus? Tô, tô, tô. Só pegar o nosso baú aqui, né? Isso aí, mano. Você pega os bagulhinhos aí do baú, que eu vou até tirar esse charge aqui. Vou pegar nos itens e basicamente, gente, funciona assim. A gente vai abrir nossos like Pixelmon, e os pokémons que vinha, a gente pega e faz uma batalha. Abre aqui, ó. Abre no outro lado, que eu vou abrir aqui meus like Pixelmon, fechou? Fechou, fechou, fechou. Tem um Master Ball aqui. É, mano. Master Ball pra capturar os pokémons aí, tá ligado, né? Você tá ligando? Bom, gente, vou começar abrindo aqui, olha só. Vamos ver o que já vem pra gente. Quando eu abro a minha primeira like Pixelmon, sempre eu travo, tá ligado? Tô travado aqui também. É normal, tá, gente? Isso aí é porque não tem pokémon aqui nesse bioma. Aí, agora que apareceu o pokémonzinho, assim, por isso... Ai. O que é que veio? Não sei. Mano, eu juro, eu tô com azar, tem isso. Tá com azar? Tô com azar, mano. Já peguei um aqui, leva 80. Mano. Eu, peraí, pokémon mochila, pokémon... Vem, eu tô vendo seu pokémon daqui, que que é isso? É lendário, é só isso, eu acho. Eu acho que é lendário, é por isso que eles já tiveram o charge e tem que veio, tá? Deixa eu... Nossa, meu pokémon aqui pegou 600 milhões de levels, tá ligado? Velho, tem valor serve. Mano, pega o pokémon que você quiser aí. Velho, olha isso. Velho, deixa eu dar um time set. Tá aí, né? Eu spawnei... Eu spawnei dois lendários. Ah, esse pokémonzinho aqui tem lendário, esse pá. Vamos jogar, né? Nossa... Velho, eu vi um monte de cabra no zumbi aqui. Ô, louco, mano. É normal, tá? Isso é da Lockpick, seu amor. Você colocou sorte na sua Lockpick, seu amor? Quer ver ele falar que não? Que ele é uma jaanta. Não, por que não? Pera, pera, pera. Agora eu vou botar. Ah, poderia não ter falado, né? Porque isso é uma compreensão. Mas eu vou lembrar esse detalhezinho. Mano, eu juro que eu tô com o meu time de sol tem lendário, teus. Nossa, velho. Olha, olha. Mano, eu acho que vai ser tão fácil, mano. Deixa eu ver. Eu vou capturar esse pokémon aqui, mochina. Nossa, velho. Pokémon, pokebolazinha. E, galera, deixa o seu like aí, que é muito importante pra série continuar. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. E lembra de baixar o aplicativo Android do canal que tá aí na descrição. Tá pra você receber todos os vídeos. Mano, meu pokémon inicial, meu item, ele tá evoluindo. Pra você ter uma noção, a quantidade de level que eu tô pegando nele. Só porque eu tô capturando o nosso lendário. Mano. Velho, peguei o level 110. Ô, louco. Qual? Ah, não. Por que você vai ver o nome do pokémon? Porque você tá desativado. Ah, mas também tá. Tá. Mano. Peraí, pokémon. Deixa eu matar esse pokémon aqui. Deixa eu correr, né? Essa batalha aqui. Beleza. Mano, eu tô com o meu time formado, tá ligado, já? Velho, também já tá aqui com o time formado. Mas vou abrir todos aqui. É, eu vou abrir todos, mano. Mas tem que abrir todos. A parada é abrir todos aqui com o seu monstro. Aí que vem pra você, tá ligado? Beleza, 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 beleza. Vai que, sei lá, ver um lendário, né? Mas vem com mais... Só que se tem essa um Mewtwo pra... Não, falando em Mewtwo, vai eu... Não, não apareceu não, tá? Relaxa. Meu, eu... Eu tenho medo, bebe aí, um Mewtwo. Não é, mano? Vem um Mewtwo. Mano, eu acho que eu peguei algum... Lug, algum pokémon, além de ser lendário. E voou lá pra cima, tá ligado? E sumiu. Porque nesse tempo, tipo, apareceu no chat que foi lendário. Mas eu não sei se foi um pokémon que ficou aqui. Infernape, mochila, pokebola. Ó, mano, veio um Infernape, um Washington, véi. Ó, o foguinho, no caso, de League of Legends, veio pra mim. E ele é forte, eu já sei. É, mano. E ele é forte, porque eu já sei, né, que eu uso ele em League of Legends. Mano, quando o pokémon é chato, que eu vou desafiando. Sai, sai de mim, tá ligado? Sai daqui. Ah, gente, outra coisa, se você quiser fazer mapa de nossa série aí, Vocês podem fazer, tá, mapa com local de batalha e local de abril. Jotinha, meu escorto tá evoluindo. Ó, louco, eu tô vendo, mano. Já abri mesmo aqui, tem que ser o maior aqui, velho. Agora a parada é só a gente fazer a batalha. Se faltam quantas? Vou ver agora. Tô, falta 19. Ó, louco. Tá. Nossa, o cara tá vindo, tá vindo, tá vindo por uma foto. Tá, gente, vou, vou organizar meu time aqui. Tá, hum... Vou tirar esse. Mano, tô louco. Eita. Tá, eu morri. Ai, morri. Velho. Nossa, o cara tem muito azar, gente. Deixa eu colocar no Pacífico. Né? Onde vai fazer, por quê? Pronto, já tá no Pacífico. Deixa eu ver aqui. Deixa eu regenerar todos os meus Pokémon. Pera, pera, nesse lado não. Pera, outro lado. O cara enrola, pode abrir do meu lado. Eu deixo. Tá, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou usar... Eu vou usar meus doces raras aqui nesse Pokémonzinho. Alguns, no caso. Nesse daqui. Porque eu sei que ele é bom, entendeu? Mas você tava voando pro que aí. Ô, louco. O cara tá... Ô, louco. Que isso aí. Coisa feia, hein? Aí tá, eu já fui isso, hein? Eu tava pegando isso aqui, pô. A gente tem caído. Gêmeos aí. A gente tem caído. Eu tô colocando os poderzinhos aqui mais tênis, tá ligado? Cadê? Tá, nesse aqui já tá ótimo. E agora eu vou colocar no meu... Nesse aqui que tá com o level mais baixo. Vamos colocar nele também. Ô, voto. Mano, se eu tiver pra cá eu ter um Pokémon, é, fi? Eu tô falando de quê? Eu sou um noob em Pokémon, é, beleza? Mas você manja, né? Que eu tô ligado. Você manja que eu sei. O cara é viciado em Pokémon, que eu ia falar, não? Mas... E nesse, pronto. Deus, seguinte. Eu tô com o meu time todo pronto, tá? Tá, tá. Falta... Só você se equipar aí. 11 Pokéballos aqui. Vou mostrar aqui pra galera o meu time. Gente, eu tô com o Infernape. Eu não vou mostrar, não. Vou deixar pra batalha, porque, né? Eu vou só ficar falando o nome. Vai acabar com que ele saiba o meu time, tá, gente? Então, vem. Vou fazer o seguinte. Pode pegar o Deus aí, abrir os Pokémon. Asla que tem que ser o modelo, se equipar. E a gente já volta pra grande batalha. Galera, comece a grande batalha. Casio versus Diniz. Quem será que vai pras quartas de finais? Comentem aí e vamos lá. Já joguei o meu Pokémon aí. Vambora. É, eu já joguei o meu Pokémon. Eu já joguei o meu Pokémon. Posso jogar o meu Pokémon mais forte? Vambora. Só que, tipo assim, meu jogo travou, porque... Ai, ele já não se travou. Vai. Acho que o meu tem travado aqui. Eu tava aqui. Eu acho que não sou. Isso. Vem. Vem, cumpai. Vem, cumpai. Vem, cumpai. Vamos lá. Deus que... Pera. Opa. Nossa. É o mais forte, é? Ah, tá. Qual o próximo? Charizard? Ah, tá. Mano, essas Pokémon mais fortes, churras? Velho. Mano, é sério. Tem que ser um foguinho pra representar, né, velho? Nossa. Pera aí. Aí, agora apelou. Pera. Nossa, velho. 070 é essa? Claro. Mano, que tipo de pessoa que captura Charizard, velho? Sendo que você tem lá que fixe o meu. Velho, você vai morrer, ó. No principal, eu morrer mesmo. Ai. Mas tudo na... A água com fogo não vai dar certo. Ô, Jambira. Eu sou burro. Velho, eu tô com Charizard sozinho. Pera. Calma. Agora é só... Ih, rapaz. Pera aqui que ataque. Agora foi. Ah, já foi. Já foi o meu. Já foi. Tá jogando. Mano, vale na grande... Quarta de final, gente. Vamos ver. Bora. Calma, dá uma segurada. Vamos dar um ataque. Espera. Nossa, velho. Vamos dar um... Vai de novo. Não tô treinando nada, sua vida. Tá, sim. É porque é muita vida, tá ligado? Mas você tá treinando, relaxa. Que isso? Que isso, velho? Calma. Boa. Nossa, eu vou ter uma... Nossa, eu vou ter uma cara no Void. Não, eu vou perder. Vamos pro próximo. Mano, Denise Aizze até no Pokémon. Vocês sabem disso, né, mano? Até no nosso torneio, Denise Aizze. Vamos. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Espera. Fica-taque. Mano, será que eu vou ganhar com o quê? Me... Me... Aí... É fácil, mano. Mano, você teve tantas horas assim que sai que você não pegou um Pokémon lendário, se quer, parece? Meu Deus do céu. Velho, eu queria ter tido essa sorte, mas o lendário que eu peguei caiu no Void, velho. Me... Pela sorte que eu tenho, tá ligado? O único lendário que o cara pega, o cara derruba no Void. Beleza, parabéns. Não, sucesso. Você tem sucesso. Mano, é o Diniz, né? É porque o Diniz tem azar em tudo. Realmente. Barulho. Tem que mudar pra fazer esse Pokémon, velho. Espera aí. Pokémon. Tá bom. Mata. Rapaz, vai matar nem, pera. Boa, mais um ataque, eu acho que eu já ganho, hein? Mas... Só tem esse, é você? Tem, só tem esse. Então, mano. Já pode anotar, gente. Não, não, não. Casio, na semi, nas quartas de final. Vai enfrentar o JotrnCJ, eu acho. Jotinha. Jotinha, depois das partidas. Não, mano, isso. Parabéns. Mano, o caderno criativo, tá ligado? Mas, gente. Esse foi o vídeo. Casio foi classificado aí. E agora, mano, vamos... Fiquem ligados aí no canal para as próximas batalhas da nossa série. Lembrando que saiu Liga XYZ mais cedo no canal. Episódio especial 30 minutos. Canal do teu só na descrição. Passa lá, se inscreve. E é nóis, galera. E é nóis, galera. Fala lá.